Então a gente vai pintar o balão Então vamos lá Já comecei a pintar Olha, eu vou dar uma pausa aí no vídeo E o balão já vai estar pintado Tá bom? Então, pausa aí no vídeo Já volto Galera, eu já terminei aqui Muito bonito Eu não sei onde eu vou deixar esse balão E agora? Eu acho que tu fica segurando até ele secar Dá tchau pro pessoal que a gente vai achar um lugar pra ele secar E assim a gente vai voltar pra pintar os paletinhos Então vamos dar um pausa aí E tchau Não, vamos dar um pausa e pause Não tem mais Então galera Eu... cadê a minha pensão? Hum, pra isso Tá, então eu vou pegar aqui o lugar Manda, eu vou acabar minha mão da mão Pronto, agora é só esperar secar E agora Um beijo Um abraço Fui Um beijo Um abraço Fui 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 Fui